Falando em acidentes, só que agora a gente fala sobre acidentes de trabalho. Até março deste ano, o número de acidentes de trabalho aumentou 31,4% se comparado ao mesmo período do ano passado. Para conscientizar a população sobre a importância da segurança do trabalhador, neste mês é realizada a campanha Abril Verde. A Beatriz Benedetti tem as informações pra gente. Neste mês, nós temos o movimento Abril Verde, que é uma iniciativa que busca conscientizar a população sobre a importância da saúde e segurança no trabalho. Hoje eu vou estar conversando com a Poliana Sestari, ela é enfermeira e coordenadora da Vigilância em Saúde do Trabalhador e vai estar explicando um pouco mais pra gente sobre esta campanha no mês de abril e também as ações que o município está realizando neste mês. Então, Poliana, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. E eu queria saber o que se enquadra como um acidente de trabalho. É um prazer estar aqui com vocês. Um acidente de trabalho é considerado qualquer tipo de acidente agravo que aconteça dentro do ambiente de trabalho ou durante o trajeto do trabalhador até da sua casa, até o seu trabalho. E como que as empresas podem prevenir que esses acidentes aconteçam? É muito importante que as empresas mantenham instituídas as medidas de segurança, de prevenção e saúde do trabalhador e que também o próprio trabalhador faça uso dessas medidas, tenha conhecimento. Os treinamentos também são muito importantes para acontecer dentro do ambiente de trabalho. O uso de equipamento de proteção individual, equipamento de proteção coletiva, tudo isso é muito importante para prevenir os acidentes de trabalho. E o que a empresa, qual a ação ela deve realizar caso aconteça de algum funcionário se acidentar? Quando acontecer algum acidente dentro da empresa, é importante que aquele trabalhador seja direcionado até uma unidade de saúde, uma unidade básica ou então serviços de urgência e emergência, como o UPA, hospitais, entre outros. Também é possível fazer contato com o SAMU para remover esse paciente, isso dependendo da gravidade do acidente que aconteceu dentro da empresa. Mas é sempre importante que seja procurado a unidade de saúde, o atendimento de saúde para atendimento desse trabalhador. E agora falando um pouco dos números, eu queria saber quais são os dados de acidentes de trabalho que já tiveram neste ano. Este ano, o Três Lagos já registrou 159 acidentes de trabalho. Desses 159, 23 foram considerados acidentes de trabalho grave. E infelizmente, nós já tivemos 5 óbitos aqui no município neste ano de 2023. E agora com essa campanha de Abril Verde, que é da conscientização, vocês vão estar realizando algumas ações durante todo este mês? Como vai estar funcionando? Sim, nós fizemos o lançamento da nossa campanha neste final de semana no evento da Conferência Municipal de Saúde, que foi realizada pela Secretaria de Saúde. Nós também estamos fazendo ações na população de maior vulnerabilidade, os trabalhadores de maior vulnerabilidade no município, para a conscientização da população. É importante ressaltar que as ações de prevenção são importantes que elas aconteçam durante todo o ano. A gente intensifica essas ações e essas orientações para a população no mês de abril, por ser um mês de conscientização, para a gente lembrar os casos das vítimas de acidentes de trabalho. Mas é importante que no ano todo, todas essas medidas sejam realizadas e implantadas dentro do ambiente de trabalho. Muito obrigada, Poliana, por estar falando aqui com a gente hoje. Então é isso, as ações serão realizadas durante todo este mês de conscientização de proteção do trabalhador. Eu volto ao estúdio.